Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for Cruzeiro, 98 Nesse momento então... Puta aí ó Que bacana hein, que bacana Torcedor aí do Cruzeiro Aí recepcionando Vamos ver Olha lá, a torcida junta, é de arrepiar Então tá aí, foi realmente muito bonita Foi uma coisa pretendida aí Isso realmente se realizou E tenho certeza que... Cruzeiro Ele chegou, penetrou entre a zaga do Cruzeiro Bateu de pé direito, sem perigo Tiro de meta Para o goleirão Fábio, meu filho Esse chute se foi o que, meu cadabrão, tira um bicho? Não, isso foi uma flatulência Ah, tá certo É Mas também Cruzeiro Jogou na grande área Olha o gol do Cruzeiro Defendeu o goleiro Seu filho de uma égua De novo, de novo Tô de novo o gol do Cruzeiro Impressionante De novo, esses goleirinhos tem que aparecer com o gol do Cruzeiro Que coisa Noventa e oito O William do bigode Lá vem o William do bigode Ele acelera Toca Põe uma bola Que lançamento Olha o gol do Cruzeiro GOOOOO GOTTEM GOOOOO TIL GOOOOO 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 Cruzeirão, Cruzeirão, Damião, Damião, uma concatenização espetacular da equipe do Cruzeiro, em alta velocidade, S, 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 é o Cruzeiro, é o Cruzeirão. A torcida quer ver, é uma velocidade, um passe, livre, tá pro Damião, ele só empolou para o fundo do gol, empatando, em gols, pelo menos aqui, um para o Cruzeiro, é o Cruzeiro aí, agora sim, tá dando pênalti, mas vai ser um jogo de matar o coração, hein, Escoletim Azul. Cruzeirão, 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 Consciente, cruzamento e ele, Leandro Damião, o bom, apenas empurrou a bola para as redes, e agora, e agora, Leandro Damião vai para a galera e comemora, feroz, feroz, como é feroz, o camisa 9 do Cruzeiro, Albertinho, e segura os que vem mais. Cruzeiro, 98, lá vai o Alisson, é só ir, vai embora garoto, você é bom, passou o Alisson, vai chutar, chutou, fã, 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 f Chutou, a bola passa Gol, gol, gol Gol Mas que lequera Meu Deus do céu, inacreditável A bola bate, rebate O Fábio fez Livre ali, chutou, a bola bateu No cantinho do Fábio Que assada, incrível Como é que pode o negócio desse O William, ele acabou O Williams, ele não conseguiu Cortar a bola, e aí sobrou pro cara Empata o jogo aqui É isso gente, é isso Eu tava cantando Vamos matar esse jogo Só isso, entre dois Zagueiros do Cruzeiro A bobeira de marcação da defesa do Cruzeiro Primeiro deram mole, deixaram Tinha o Bruno Rodrigo marcando E também o Fabrício Entre os dois marcadores do Cruzeiro Esquerdo do capitão do time do povo Que nada pôde fazer, igualando o marcador O Cruzeiro é brincadeira Se eu não ia ter feito Três gols só no Cruzeiro Cruzeiro 98 Não fica com o campo aberto Meu Deus do céu, chega ali alguém Vamos lá, passa, gol, 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 gol Voltaram as bobeiras da zaga do Cruzeiro Que coisa Que coisa impressionante Uma, uma bola que eles foram no ataque De novo Aí o Somba foi muito feliz no chute Disparou de pé direito Fábio se esticou Mas a bola que ficou um pouquinho antes dele E morreu no fundo das redes do Cruzeiro Agora Dois Cruzeiro um É, futebol é isso mesmo Nem sempre o time que domina Quem não faz toma, né fera É, é por aí, né Que coisa De novo que tá acontecendo isso E num lance ridículo Fortuito Um lance único O time vai lá numa facilidade e faz o gol, cara Exatamente É muito louco Vamos lá Mas tem jogo ainda É, correr atrás do Cruzeiro Noventa e oito Cruzeiro A velocidade querendo É, a mal Gabriel Xavier já tava mal Tinha que sair mesmo, né Albert Terrível, terrível Mas podia ter entrado o Alano, né Vai tentando outra vez A equipe Celeste Tenta ali Cruzeiro Tocou Que lançamento pro bigode É só marcar o William Deu o goleiro Que isso Que jogada do time do povo A bola com o Marcos Vinícius O drible O lançamento Agora o Cruzeiro vai ter Vai tentar o ataque Chega ali Só um minutinho Vai descendo É o Gabriel Xavier na bola Vai tentar passar Passou Sobrou o William do bigode Agora ele vai marcar Chuta Gol, 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 gol Sai, fica do inferno Gol, gol, gol Fica do inferno Agora eu quero ver Seu Pioleto Segura essa Gol Brunza É um cabuloso Brunza É um cabuloso Sensacional Marcos Vinícius Marcos Vinícius O Piquira Celeste Sensacionalmente Depois de uma jogada E chutou sem defesa Esse Marcos Vinícius É perigoso demais Marcos Vinícius Conseguiu aí Fazer um golaço Daí Cruzeirão Cabuloso Em espoletinho azul Marcos Vinícius Marcos Vinícius O cortinho no João Pedro Disparou de pé direito E agora Marcos Vinícius Vai pra galera E comemora Feroz Feroz Como É feroz O camisa Trinta e quatro Do Cruzeirão Cabuloso É Cruzeirão Cabuloso Balanças Redes Pro seu povo Simora Cruzeiro Cruzeiro Impressionante A A vitalidade Tá até vermelho De tanto Daqui eu tô enxergando Ele vermelho Mas eu queria Perguntar uma coisa Quando a bola Chair de novo Eu queria Perguntar Cruzeiro Noventa e oito Rique Tocou Olha lá Olha o Cruzeiro Novamente O Marcos Vinícius Ele é bom nesse tipo De arrancada Lá vai Marcos Vinícius Se passar Passou Marcos Vinícius Abarcar um golaço Para fora Para Fora Williams O depo Se livrou da marcação Uma linha de dois jogadores E aí o chute Acho que houve um desvio Não é isso? É isso mesmo Lançamento Aqui pela esquerda Levantamento Para o William Do bigode Se dominar Perigo dominou Lá vai o William Caiu Só bola O chute Damião Na trave Na trave O chutaço Do Damião Bateu na trave A bola lançada O domínio Perfeito Ele ali Escorou E se direita Emendou Ela explodiu No travessão É o Cruzeirão Cabuloso O time do povo Querendo ser Olha o Cruzeiro Agora é contra-ataque É você Damião Atenção Olha o goleiro Saiu Vai tocar Damião Vai marcar Defendeu O goleiro Que isso Que o goleiro Fez um milagre Para evitar O problema do time do povo Vai o Cruzeiro Por que esses goleiros Têm que defender Tanto com o Cruzeiro Mas esse goleiro É muito bom Noventa e oito Atacando ali Tentando O Vinícius Araújo Vai pressionar Pressionou Atenção Ganhou Olha o Vinícius Araújo Na grande área Passou Vai chutar Chutou legal Bateu Bola passa Ganhou Ganhou Gal, 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 gal Zero 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 Cruzeiro Cruzeiro Vinícius Araújo Vinícius Araújo Um bate e rebate Ele tentou uma vez O goleiro defendeu Na segunda Não teve jeito O Vinícius Araújo O Vinícius Araújo Manda a bola Pro fundo das redes Fazendo Gol No finalzinho No finalzinho A sorte mudou É hora de cutucar O Betinho É Cuida do seu aí Guinho Porque o polotão Tá chegando Tá aí Cruzeirão Cruzeirão Cabuloso Vinícius Araújo Chupa todo mundo Ah Eu falei que ele ia marcar Vinícius Araújo Vinícius Araújo Faz o terceiro Gol do Cruzeiro Dando tranquilidade Já tava Mais ainda Em Escolatinha Azul Que jogadaça de quem No Cruzeirão Cambuloso Meu filho Toque de bola Rápido Ele Vinícius Araújo Agora sim Guardou dele A bola morreu No fundo das redes O goleirão E agora E agora Vinícius Araújo Vai pra galera E comemora Feroz Feroz Como é feroz O garoto de O garoto de João Molevade É o Cruzeirão Cabuloso Cruzeirão Campeão brasileiro Agora tem que falar Eu vou falar Eu vou falar O Cruzeiro Vira o jogo Aqui É uma tropa Para o fundo da rede Virando de forma espetacular Quando esse time Quer jogar Meu amigo Ninguém segura O marasmo Do primeiro tempo Ficou lá O que é no segundo É a Cruzeiro Que tá jogando O Cruzeirão Vira O jogo Angues Poletinha Azul É campeão 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 Nós somos um povo, somos um zero Nós somos um povo, somos um zero Se o povo usa a cabeça, a luz do que ele está Se o povo usa a cabeça, a luz do que ele está Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri